Depois de uma denúncia anônima em uma fazenda localizada na zona rural do município de Prata, a polícia militar apreendeu cinco armas de diversos calibres. Uma flobé, uma cartucheira de dois canos calibre 28, a flobé calibre 22, uma garruxa calibre 20, uma outra garruxa calibre 38 e um revólver 38. No local, um casal foi detido. As prisões fazem parte da operação denominada Saturação, que tem como objetivo tirar de circulação armamentos e cumprir mandados de prisão na região. Essa operação iniciou no dia 4 desse mês e vai ter o termo até o dia 28 desse mês, sendo na cidade do Prata, Monte Alegre, Centralino e Canapso.